Maria 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 Pousa-se toda Maria No farol das vinte e duas fadas, duas loinhas Poxes, besouro, Maria E a água do que mudou e susturou na rainha Farinha E derramar a canção Revirar a canção Novo bom é paixão Nas direções Proclamado em loucura Me esperarei Oh Novo bom é paixão Novo bom é paixão Na dia Tua pessoa, Maria Na água quente voa Tua Maria Voa que voa, Maria E a alma sempre voa Sempre voa, Maria Doce E a alma sempre voa E a alma sempre voa, amor Tua pessoa, Maria Mesmo que voa, Maria Tua pessoa, Maria Mesmo que voa, Maria Maria, vem derramar a canção Revirando em um novo paixão Nas direções, granada e gordura Me esperarei com mais Tô vitimado do profundo Posso uma forçada do céu Tua pessoa, Maria Desde o que doa, Maria Tua pessoa, Maria Desde o que doa, Maria Maria, Maria 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 Maria